O trabalho no campo começou cedo, aos 6 anos de idade. A ajuda que dava para os pais se tornou profissão. O produtor rural, Jorge Batista, viveu do campo até os 28 anos. Depois decidiu tentar a vida na cidade. Saiu do Rio Grande do Sul e veio para Brasília. A gente trabalhava com financiamento, não deu bom para a gente. A gente teve que largar a área rural, que não estava tendo lucro nenhum mais. 20 anos depois, o produtor rural voltou para o campo. Eu saí da área de grandes plantações, que é trigo e soja, e vim para a área da hortaliça. Eu aprendi aqui e estou trabalhando e é do que eu estou sobrevivendo hoje. Hoje, com 62 anos de idade, ele está perto de se aposentar. Como passou uma parte da vida na área rural e outra na urbana, o trabalhador tem direito à aposentadoria híbrida, que soma os dois para o tempo de contribuição do INSS. A lei permite unificar os dois tempos de contribuição para fins de conto com aposentadoria só. Mas quando isso acontece, ao invés de aposentar com a idade do rural, que é 5 anos a menos que o normal, esse cidadão com aposentadoria híbrida aposenta a mulher com 60 anos e o homem com 65 anos de idade. O produtor rural ou agricultor familiar é isento do pagamento do INSS. Mesmo não contribuindo, ele recebe todos os benefícios de um trabalhador urbano quando se aposenta. Essa é uma forma de incentivar a atividade no campo. A aposentadoria híbrida foi tema da tese 1007 fixada pelo STJ. Ela diz que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei nº 8.213, de 1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei nº 8.213, de 1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Os ministros firmaram essa tese depois de analisarem dois recursos especiais sobre o tema. Em ambos os processos, o INSS sustentou que a concessão da aposentadoria híbrida exige que a atividade rural tenha sido exercida no período de carência de 15 anos, não se admitindo o cálculo de período rural remoto. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou que a jurisprudência do STJ é unânime ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei nº 8.213, de 1991, sem a necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.